Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar mais uma novidade pra vocês, eu tô cheia de novidade, né? Todo vídeo tem uma novidade, e pra quem me acompanha lá no snap, viu que o Miguel já tá engatinhando, lembra no vlog anterior que eu falei pra vocês que daqui algumas semanas eu ainda fui bem assim, o Miguel ia tá engatinhando, gente, de um dia pro outro, esse menino começou a engatinhar, e ele tá assim, só quer chão, só quer chão, e eu tenho que tá o tempo todo limpando aqui a casa, limpando chão, limpando tudo, porque qualquer pelinho, qualquer coisa, ele já tá na mão, já leva na boca, e aí eu tenho que contar pra vocês que nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo é do jeito que a gente sonha, e ainda mais nesse mundo da maternidade. Eu queria contar pra vocês que a gente teve que montar o bercinho do Miguel de novo, eu postei uma fotinha lá no Instagram, e pego o berço do Miguel de fundo, e aí vocês ficaram perguntando, Ah, você montou o berço do Miguel de novo, o que que aconteceu? Então eu vim aqui explicar pra vocês, o bercinho tá aqui, ó. Como vocês viram lá no snap, pra quem não me segue, eu sou Vanessa M. Oficial, e eu tô sempre por lá, postando tudo do meu dia a dia lá pra vocês, e quando eu não tô gravando o vlog, eu tô conversando lá com vocês, eu tô postando lá. Então não me deixe de seguir lá no snap, e no Instagram também, que é Vanessa Moraes Oficial. E aí, o que que aconteceu? Como ele aprendeu a engatinhar, ele começou a acordar muito de madrugada, querendo engatinhar, não acordar. Eu acho que ele sonhava que ele tava engatinhando, e aí ele começava, tipo, erguia a bundinha, erguia os braços, isso dormindo, sempre dormindo, assim. E aí ele rolava muito, muito, eu sempre relutando, né, e batendo na tecla que o colchãozinho no chão seria o melhor pra ele e tal. E eu quero lembrar que nem sempre o que é bom pra uns, são bons pra outros, e foi difícil de eu entender isso. E pra não montar o bercinho de novo, eu comecei a encher o quarto de almofada, encher o quarto de travesseiros. Eu mudei o colchãozinho de lado, eu coloquei ali no canto, eu coloquei a cômoda do lado. E, gente, teve uma noite que a gente acordou umas 4, 5 vezes com ele no chão. E, gente, ele rolava tanto que ele passava dois travesseiros que eu deixava. Eu não sei se ele se assustava por deitar no chão, que o chão tava um pouquinho mais gelado do que o colchãozinho dele. Ou se ele batia a cabecinha, ou não sei o que acontecia, ele acordava desesperadamente chorando. E aí, como a gente já tava dormindo aqui no quarto, a gente forrava... Gente, era uma loucura esse quarto. Todo dia eu tinha que arrumar esse quarto da cabeça aos pés, porque a gente fazia um auê pra ele poder dormir. A gente enchia o quarto inteiro de cobertinha dele, de travesseiro, de almofada. E aí, nessa noite que ele acordou umas 5 vezes chorando, eu parei e pensei... Meu, nem tudo que é bom pra um vai ser bom pra outro. E ele dentro do berço, ele dormiria bem mais tranquilo, ele não bateria a cabecinha em nada, ele não se assustaria em nada. Se ele quisesse engatinhar, ele ia engatinhar, só que ele não ia sair daquele espaço que ele tava dentro do berço. O Miguel, ele nunca foi de acordar e já sair brincando e já, tipo, ser tão independente assim. Ele sempre acordava, saía engatinhando, é claro. Vinha nos brinquedinhos, tipo, ele não gosta de ficar sozinho. E aí, ele chorava pra gente vir pegar ele, pra gente vir brincar com ele, pra gente vir estar perto dele. Ele chorava só pra isso. Mas ele sim, ele saía do colchãozinho dele. Essa é a intenção do colchãozinho no chão. Que a criança seja independente, que ela saia engatinhando, que ela brinque, que ela faça o que ela quer, que ela tenha autonomia dela, que ela tenha os quereres dela. Então, isso tava acontecendo, só que ele queria a nossa presença aqui. E aí, eu comecei a pensar, se eu deixar ele no berço, ele vai chorar também, pra gente tirar ele de lado. Do mesmo jeito que ele chora pra gente vir ficar com ele. E eu comecei a pensar e eu falei, não, vai ter que montar, porque vai ser o melhor pra ele. E eu tinha muito medo dele se embolar com aquelas cobertas que eu colocava aqui no chão, se embolar com os travesseiros. E a gente acabaram vendo. E sei lá, eu penso tanta coisa. O pai também até resistiu muito. O dia que eu falei pra ele, ele falou assim, não, imagina, a gente vai dar um jeito. Coloca ele no colchão maior e não sei o quê. Então, eu acho que nessa vida de maternidade, é sempre uma tentativa. A gente sempre tem que estar tentando. Sempre tem que tentar fazer o melhor pro nosso filho. E eu acho que não é nem questão de ser mãe de primeira viagem. Eu acho que, mesmo se eu tiver outro filho, eu acho que ele vai ser totalmente diferente do Miguel. E eu sempre vou tentar fazer algo novo por ele. Eu sempre vou tentar o que eu não tentei fazer com o Miguel. Eu vou tentar fazer com ele. E é isso, gente. A gente sempre tem que tentar, tentar, tentar. Só que sempre melhorar, não piorar. A gente sempre tem que tentar fazer o bem. Não ficar tentando e tentando e tentando uma coisa que a gente tá vendo que não dá certo. E aí, foi por esse motivo que a gente resolveu montar o berço. Só que a gente só montou o berço. Eu não quero desfazer a minha ideia de montar o quartinho montessoriano. E o quartinho tá assim, ó. Do jeito que vocês viram no outro vídeo, espelhinhos, brinquedos dele no chão. A única coisa que mudou aqui foi o berço. Muitas vezes a gente se culpa, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, o que que eu tô errando pra não tá dando certo? O que que eu tô fazendo pra não tá dando certo? E às vezes não é nada. Às vezes é que o que é... o que serve pro filho de um não serve pro filho do outro. Então, é isso, gente. A gente tem que tá tentando. E é que nem o método BLW. Sempre que a gente vai em shopping, que as pessoas veem o Miguel comendo assim, As pessoas param e perguntam, nossa, eu não consegui fazer isso com meu filho, com a minha filha. Ela não engolia, ela isso, ela aquilo. E eu tinha muito medo. Então, o que dá certo pra um, dá certo pra outro. Então, não deu certo agora nessa fase do Miguel. O colchãozinho no chão. E a gente vai esperar pra ver como é que vai ser depois que passar essa fase. Essa fase que ele tá acordando muito, que ele tá querendo se descobrir, querendo descobrir o mundo. Agora que ele sabe que ele consegue sair do lugar, que ele consegue tudo sozinho. Então, a gente tá vendo. A gente vai ver o que que vai acontecer. E é isso, gente. Aqui eu tô contando pra vocês o que tá acontecendo na real aqui na minha vida. E não deu certo, gente. Não deu. Foi triste ter que tirar o colchãozinho dele no chão. Era um sonho meu fazer o quartinho dele montessoriano. Mas não deu certo, gente. Não adianta a gente ficar tentando fazer uma coisa que não tá fazendo bem pro seu filho. Não adianta a gente fazer isso. E o Miguel foi pro banho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês ele engatinhando. E eu vim aqui só pra contar pra vocês. Eu sentei no chão pra conversar com vocês. E aí, gente, eu acabei de gravar um vídeo contando pra vocês um pouquinho de como funciona o site Retroca e tal. Eu coloquei o vídeo pra carregar agora. E é um site muito legal. Vou deixar o ícone aqui em cima pra vocês que não viram o vídeo acessar. E hoje eu quero indicar um canal pra vocês. Um canal muito legal. Pra vocês que adoram assistir meus vlogs e adoram vlogs diários de mãe, assim. Que mostra mesmo a vida real. Eu vou mostrar pra vocês um canal muito legal. Gente, eu adoro. Eu sempre tô, tipo, viciada nesse canal. Gente, ela tem gêmeos. A coisa mais rica do mundo. Deixa eu vir aqui pra achar o canal dela. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse canal aqui, ó. Toque Materno Vlogs, ó. Gente, ela libera vlogs todos os dias. Olha aqui, tá tudo assistido, ó. Sempre que eu tenho tempo eu fico assistindo. Olha aqui, que coisa mais rica, olha. A Helena e o Gabriel. E aí ela tem a Rafa também. Aqui a família, ó. É o Dan, a C, a Rafa, a Helena e o Gabriel. Então vale muito a pena pra quem gosta de vlogs e pra quem gosta desse tema de maternidade, desse dia a dia da gente, de mãe, de tudo. Eu acho que vocês vão gostar desse canal também. O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? Ó. Pega? Pega? Caiu. 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 Tá piscando. Tá piscando pra todo mundo. Pisca então, pisca. Piscas. 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 Passe. Passe. Eu quero. Eu quero. Passe. Passe. Gente, ele adora passear. Ele adora sair. Ele adora andar. Né, meu amor? E faz, eu acho que uma semana que a gente não sai. É só dentro de casa, né amor? É. É mais de uma semana. É, ontem você foi no mercado com ele, né? Ontem. Ontem ele foi no mercado e aí hoje ele tá resmungando, reclamando. E a hora que falou, vamos passear então, Miguel? Nossa, gente do céu, vocês tinham que ver. Vamos passear? Vamos? Vamos passear. Meu Deus, né? Quem que tava se orando até agora? Quem que tava reclamando? Vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. Vamos lá no bebê conforto? Vamos. Olha o celular da mãe. Ai, nenêzinho. Circo na cidade. Gente, tá lotado. Olha a fila, vai lá atrás. Acho que a gente tem que vir, amor, no circo? Trazer o Miguel? Não, muito tarde. E ele não vai entender nada ainda. Não, eu trouxe ele. Aham. Você não falou que você tem medo de palhaço? Eu não tenho medo de palhaço. Ah, não. Não, não. Tá com vergonha de falar que tem medo de palhaço? Olha quanta gente. Dando a volta, ó. Tá dando a volta no quarteirão. Dando a volta no quarteirão, fila. Olha ali a entrada, onde que é. Será que cabe tudo isso de gente lá dentro? Cabe, cabe. Será? E aí, cara? Passeou? Vamos pra casa? Vamos? Tá na hora de jantar? Vamos? Vamos pra casa? Vamos? É. Tá feliz agora? Tá bom, né? Passeou um pouquinho, né? Amanhã a gente passeia mais, tá bom? Não, não. Tá bom? Tá bom? Lindeza. Vamos? Olha aí a luzinha. Ó. Que legal. E aí eu quero decorar o quartinho do Miguel mais colorido dessa vez. E aí eu tô fazendo com as bolinhas dele, ó. Essa daqui é a amarela, ó. Agora dá pra ver a cor certinha, a azul e a verde, ó. E aí eu vou fazer em todas. E eu só tô fazendo um furinho bem pequenininho aqui nessas bolinhas mesmo dele, ó. Nessas daqui que ele brinca. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o furinho. Ó. É um furinho bem pequenininho, tá vendo? E aí é só enfiar o pisca-pisca dentro. Olha lá que legal. Vamos colocar? Ó. Ó. A bolinha. Tá gostando das suas luzinhas? Olha só que legal. Teu quarto tá piscando. Que legal, que legal, que legal. Tá bravo? Bavesa, mãe. Tô bavesa, mãe. Que isso dentro do meu berço, mãe? Que foi? Quer ir lá dentro? Um... Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu amor, meu amor. Meu amor. Deu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.